Arquivo Legal Olá! Nesse programa você vai ouvir arquivos originais de canções inesquecíveis Eu sou Reinaldo Túnez. Vou apresentar o programa Arquivo Legal. Para você, Cartola. Atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo, quando notares estás mais à beira do abismo, abismo que cavaste com os três grãos. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, dará sem saber mesmo o rumo que ias tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão e o risquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os três pés. Ainda é cedo, querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os três pés. Bate outra vez, com esperança do meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar, pararei. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas cisaram o perfume que roubou de ti. Oh, devias vir para ver os meus olhos tristou e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Bate outra vez, com esperança do meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Bate outra vez, com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar, pararei. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas cisaram o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristou e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Bate outra vez, com esperança do perfume que roubou de ti. Bate outra vez, com esperança do perfume que roubou de ti. Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Vou ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Se alguém for me perguntar Diga que eu só vou roubar E depois que me encontrar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Vou ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Ir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Sorrir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Eu vou por aí ter Deixe-me ir,ücken Deixe-me ir, Adding a про怪